Olá tudo bem no vídeo de hoje nós vamos fazer uma limpeza mas não é limpeza dos ninhos depois que a gente tira o filhotinho lá dos papais e começa a alimentar no bico a gente deixa eles dentro de um potinho desse aqui de plástico e como vocês podem ver tá bem sujo como que a gente efetua essa limpeza os filhotinhos estavam aqui a gente pega uma bacia assim põe a maravalha palha de ramester eu no caso uso isso aqui uso maravalha aí você vai colocar esse dentro desse mas como eu estou com muito filhote ficou dentro desse grandão aqui a gente joga o que está aqui dentro e fora passa a bucha passa a água tudo e vai ficar assim ó limpinho agora a gente vai colocar uma palha nova com mais ou menos uns três dedos assim de altura tá bom colocou a palhinha nova vocês podem até ver a diferença ó de uma caixinha limpa com a caixinha suja ó vira nessa aqui nós vamos passar metade dos filhotinhos aqui no caso vai ficar esses aqui e nesse aqui eu vou colocar peraí mais um aqui ó é que eu não estou no criador eu vim passear um pouquinho e eu carreguei os bebezinhos comigo essa caixinha aqui já tá pronta agora nós vamos limpar essa aqui também volto já e como que a gente vai limpar isso aqui igual a limpeza dos ninhos ó vocês vão tô pedindo ajuda aqui vocês vão é raspar isso aqui pra tirar toda a fiseira pra ela soltar que as vezes gente fica com o cozinho cuidado é que eu não tô com aquela minha espátula porque eu não tô no criador mas eu tô usando uma faquinha vou jogar isso aqui fora vocês vão ver como que vai ficar ficou assim tá vendo agora eu vou no tanque com buchinha e sabão neutro pra poder tá limpando isso aqui e aí aqui 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí, ó. Agora tudo limpinho. O porquê limpar? Evita doença, evita fungo, evita mosca. Sem contar, ó, não suja a pena das aves também, tá? Isso aqui, gente, é questão de higiene. Se vocês verem, assim, que tá muito, muito sujo... Bem, não precisa tá muito, muito sujo pra limpar. Sempre que vocês verem que tá... Isso aqui, ele gruda. O cheiro começa a ficar forte. Gente, só de vocês olharem, vocês vão saber a hora certa pra tá limpando, tá? Esses filhotes aqui já estavam na gaiola. É que eu vim passear um pouquinho. Ainda tô... Tô na mesma cidade. Mas como eu não ia conseguir ir lá, eu trouxe os bebezinhos comigo. Não consegui trazer as gaiolas. Eu consegui trazer as caixinhas. Então, eu deixei os bebezinhos aqui. Quem tá na gaiola é esse canela, esse, os dois lutino, o arlequim pérola. Aí vocês tão vendo que as costas dele tá lisa, mas ele tem o perolado nas asas. E essa canelinha. Os que estavam na caixinha eram os quatro albinos e esse, outro arlequim pérola aqui. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e até a próxima.